Fala pessoal, tudo bem aí? Primeiro vídeo do dia, passando só para informar que o top 50 está concluído, foi um trabalho hercúleo. Segundas-feiras tem sido o dia de mexer na parte digital da oficina e hoje eu concluí então o top 50. Quem gosta desse formato de listas para assistir vai se divertir muito, então prepara um café, um chá, pega uma cerveja, um refrigerante, um salgadinho e divirta-se. Se você não gostar da ordem dos vídeos, só assistir bastante aquele que você quer ver em primeiro lugar, porque vai ser a única forma de alterar isso. Eu devo atualizar uma vez por mês, provavelmente todo dia primeiro, para a gente manter essa lista sempre interessante. Então fiquem ligados, eu deixei aqui embaixo o link direto para essa lista, então divirtam-se e me digam o que vocês acharam aqui no comentário, né? Nos comentários do vídeo, tá bom? Um abraço e até o próximo.